Esse ano, houve a participação de grupos de diversos municípios do estado, da Baixada Cuiabana e também do Nortão. As embarcações partiram da Chacra Tuiuiu, nos arredores de Cáceres. A padroeira, Senhora do Pantanal, teve embarcação e local de destaque. O Rio Paraguai é o oitavo maior em curso d'água da América do Sul. O Rio Paraguai nasce em Alto Paraguai, a 219 quilômetros da capital Cuiabá. Da sua nascente, a Foz passa por quatro países, Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. O dia 14 de novembro foi instituído por lei estadual como data oficial de aniversário do Rio Paraguai. A lei é do ano de 2001, mesmo ano em que os trabalhos da ONG Fé e Vida se iniciaram em defesa do Rio. Cada dia a gente cresce mais e o povo vai assumindo essa caminhada. Não como um dia de festa, mas um dia de luta e um dia de garra do povo cacerense, do povo ribeirinho, do povo pantaneiro, as suas águas e organizando a sua gente para a defesa dessas águas. Esse ano, cada ano a gente tem um lema. Esse ano, então, nós estamos com o lema Rio Limpo, Rio Vivo e Sem Fronteira, para que a gente cuide desse rio, para ele continue tratando o nosso povo e nós tratando dele como parceiros para continuar a vida aqui por muitos e muitos anos. Dia 14 de novembro é um dia também de festa, porque a gente celebra a alegria de ter esse rio e ao mesmo tempo a gente luta por esse rio, porque a gente quer esse rio livre, sem agrotóxico, a gente quer esse rio com peixe, a gente quer esse rio com pescador, pescando dentro dele também, porque tudo isso é vida. Seguindo o cortejo, passamos por áreas onde o rio é sacrificado por dragas E é visível o assoreamento. Essa pescadora nos falou sobre o Cota Zero e também externou sua indignação, como são tratadas as comunidades ribeirinhas. Nós, pescador profissional, nós somos fiscal do rio. Nós somos fiscal do rio. Agora, tirando nós da beira do rio aí, vai ficar melhor ainda para sair peixe irregular, como já sai muito peixe irregular aí, com nós dentro do rio. Imagina com nós fora do rio. Você está entendendo? Agora eu não entendo como é que faz, como é que pode falar que nós, pescador, o pescador profissional que acaba com o rio, que acaba com os peixes, não é, gente. Não é assim não, é a nossa sobrevivência. Muitos países, como o caso da Holanda, todos os anos enviam seus participantes, pois colaboram de janeiro a janeiro com as causas do rio e dos ribeirinhos. A gente está aqui também representando uma rede internacional dos vários países da América do Sul, do Paraguai, Bolívia, Argentina e Brasil. Eu representante também da Europa, da Holanda. Estamos em uma rede e estamos muito felizes de estar aqui, apoiando esse dia muito lindo. Claro, pouco chuva, mas não faz mal chuva. Temos muitas esperanças de mais um dia lindo, esperando uma celebração do rio, que é muito importante. Não só para o Brasil, para o Mato Grosso, mas pelo mundo inteiro. O deputado Lúdio Cabral, que acompanhou o cortejo, avaliou a iniciativa popular em torno da causa. São os movimentos populares, os ribeirinhos, aqueles que convivem com o rio pacificamente, de forma sustentável, dando o seu grito de resistência em defesa da preservação do rio Paraguai, de todos os seus afluentes, de toda a bacia, da biodiversidade que ele tem e do Pantanal. O Pantanal é alimentado pela bacia do Paraguai e hoje está sob ameaça de todas as maldades que a ganância do poder econômico produz sobre o nosso estado hoje. Então é um movimento popular do povo simples, humilde, que sobrevive e convive em paz com o rio.